A pedido da Liliana Nunes, tá? Eu vou fazer aqui um ponto fantasia de 12 carreiras, mas não é difícil não, tá? Bom, eu vou estar utilizando esta linha, tá? E uma agulha de número 5 de 3 milímetros, ok? Aqui eu vou fazer um múltiplo de 5 mais 2. Então, aqui é só repetir, 5 mais 5 mais 5, até o tamanho desejado, e lá no final eu acrescento mais duas correntinhas extras. Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas, tá? E vou vir aqui na quarta correntinha. 1, 2, 3 e 4. Um ponto alto. Essa primeira carreira eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto, tá? Então, é só seguir fazendo assim. Carreira 2, uma correntinha, vou virar aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Então, aqui nesse primeiro, eu vou pular 1, 2, 3, aqui no quarto. Só nesse primeiro aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Agora, eu pulo 2, aqui no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pulo 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pulo 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 4 correntinhas. Pulo 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 4 correntinhas. Pulo 2, no terceiro, um ponto baixo. E aqui eu vou fazer o último, tá? 4 correntinhas. Pulo 2, aqui no último, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Fechados juntos. 1, 2, 3, 4. Aqui no seguinte, é só repetir. 3 pontos altos. Fechados juntos. 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Ok? Então, aqui para terminar, 2 correntinhas. E aqui no último ponto, um ponto alto. Agora, carreira 4. Uma correntinha, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Agora, é só repetir, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. 4 correntinhas, um ponto baixo no espaço. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui eu vou pular 2. Aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? Agora, carreira 5. 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar. 1, 2, 3, 4. É, carreira 5. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos na argolinha. Agora, é só repetir. 3 pontos altos na argolinha. 1, 2, 3 pontos altos na argolinha. Então, aqui no último ponto, um ponto alto. Agora, carreira 6. 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui eu vou pular. 1, 2, 3. Aqui no quarto. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. Aqui no quarto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui no quarto, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Então, aqui para terminar. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui no quarto, um ponto alto. E aqui no último, um ponto alto. Tá? Então, agora, carreira 7. 3 correntinhas. Vou virar. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então, aqui tem 3 correntinhas. Eu vou fazer 3 pontos altos. Tá? Então, aqui um ponto alto. Aqui um ponto alto. Nesse espaço, 3 pontos altos. Tá? Então, é só seguir fazendo assim. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui eu vou pular. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto. Então, agora é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 e 6. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou pegar no último. Tá? Não tem problema nenhum. Ok? Agora, carreira 9. Aqui, 3 correntinhas. Vou virar. Aqui na argolinha. 3 pontos altos. 1 correntinha. E aqui, 3 pontos altos. Ok? Aqui no ponto baixo, 1 ponto baixo. Então, agora é só repetir. 3 pontos altos. 1 correntinha. E 3 pontos altos. Aqui no ponto baixo, 1 ponto baixo. Ok? Então, aqui para terminar. Aqui no último ponto, 1 ponto alto. Tá? Então, agora carreira 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aqui nesse espaço, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no espaço, 1 ponto baixo. Agora é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5. No espaço, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. No espaço, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. No espaço, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no espaço, 1 ponto baixo. Para terminar, 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto alto. No último ponto. Tá? Então, agora carreira 11. 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse espaço, vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Aqui no começo. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Tá? São 5 correntinhas. Então, eu vou fazer 5 pontos altos. Agora é só repetir. Aqui no próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é só fazer novamente. Então, aqui para terminar. Vou fazer um ponto alto. 2. Então, vou vir aqui, ó. 1, 2, aqui. 3 pontos altos. Tá? Então, agora carreira 12. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Aqui eu pulo 1, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Então, eu pulo 1, 2, 3. Aqui no quarto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então, agora é só repetir. 3 correntinhas. Pulo 3. No quarto, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Tá? Igual o que eu fiz aqui. Então, aqui para terminar, 2 correntinhas, pulo 2, aqui no último, um ponto alto. Tá? Então, agora é só voltar a primeira carreira. Então, aqui, 3 correntinhas. Vou virar. Aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. E olha só. Fiz duas amostras, né? Essa daqui, exatamente como o gráfico que ela me mandou. Tá? Aí, ela disse que tinha que fazer algumas alterações. Então, foi o que eu fiz aqui. Alterações. Então, por exemplo, aqui no começo, eu tinha pulado 1, 2, 3. Aí, eu fui para o quarto, né? Então, eu fiz uma alteração aqui. A outra alteração, eu fiz desse lado. Por quê? Para balancear, né? No crochê tem que balancear. Então, você faz uma pequena arrumação aqui no ponto. Porque aqui não daria certo o múltiplo de 5 mais 2. Porque sobraria 1 ponto aqui. Então, eu fiz assim. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Sobraria 1 ponto aqui. Então, não tem problema. Porque nem aparece. Né? Ó. Não aparece. Que foi alterado. E fica reto. Né? Carretinho. Então, é isso, gente. Foi o que ela me pediu. Né? Que ela não estava entendendo a carreira 3 e a carreira 9. Tá? E eu espero ter ajudado. Então, fica aí. Né? As duas amostras que eu fiz para ela. Uma com vocês e uma eu tinha feito para mim saber como iria, né? Fazer. Então, aqui eu fiz exatamente como no gráfico. Que ficou sobrando 1 ponto aqui. Né? 1 ponto aqui. Enfim. Né? E aqui eu tive que fazer alteração também. Porque no gráfico estava aqui começando com 3 correntinhas. E terminando com 1 ponto baixo. Não daria certo. Né? Ok? Então, é isso. Um beijo. Fica com Deus. E não esqueça de deixar meu joinha. Tá? Até mais. E aí? E aí?